Vamos sortear a primeira das 10 co-buyers que vão ganhar 10 dólares no csgo.net. Eu vou depositar na conta dessa pessoa usando o cupom REI, é o novo cupom do salão no mês de dezembro. Todos os meses teremos cupons novos e pra participar do sorteio mensal você tem que usar o cupom do mês. No caso o cupom de dezembro é o cupom REI, eu ainda não criei o novo sorteio do mês de dezembro, mas eu tô pensando em um sorteio no estilo de 5 butterflies e 10 navajas, 15 vencedores de 15 facas, porém 5 butterflies e 10 navajas. Pra quem usar o cupom REI, fiquem atentos nos próximos vídeos do canal que pode ser que você ganhe uma butterfly ou uma navaja, se você ganhar uma navaja tá lindo também, né? Então vamos lá, guys, vamos sortear o primeiro cobaia. E o primeiro cobaia foi o Black Fat. Black Fat, vamos ver a tweet dele, vamos ver se ele tá aí. É o Detonador Black, velho, o Detonador Black tá sempre presente aí na live, velho. Mano, a meia-noite e 25 ele mandou a mensagem, ele falou Boa noite. Meu Deus, nem fudendo que ele saiu 2 minutos antes do sorteio. Detonador. Não fode, irmão. Nossa, velho, ele mandou um boa noite há 2 minutos atrás. Detonador, tá aí, Detonador? Oi, mandou. Ele voltou, guys. Ele voltou, caralho. Caralho, Detonador, você quase perdeu o sorteio, irmão. Eu já ia fazer o repique. God, 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 bora. Eu tava indo dormir e um amigo mandou mensagem no Whats. God, amigo, velho. Esse amigo aí vale, esse amigo aí vale, hein. Esse cupom REI dá 40% também? Sim. E o cupom REI você vai participar do sorteio mensal do mês de dezembro, né, velho? Que vão ser 10, 15 facas, velho. Garantido 15 facas. Tô dando a minha palavra. Vai ser 15 fucking facas nesse mês de dezembro. Ó, guys, 100 coins. Vamos lá. Aprimoramento. Knife. Mano, navajazinha. 20%. Dá pra pegar uma mais top? Dá. Mas, porra, vamos na mais de boa, né? Foi. Ah, não. Primeira cobaia mamou. Primeira cobaia mamou, velho. Ah, fé. Porra, aí é de fuder, velho. Segunda cobaia. Já vai ser seguido, velho. Enrico. É o It's Travis. O It's Travis tá aí? It's Travis mandou mensagem, guys? Mandou. Mano, eu tô usando vocês como se fossem ratos de laboratórios pra esse meu experimento, irmão. A diferença é que você ganha faca, né? Vamos lá, guys. Já tá aqui o saldo. Aprimoramento. Knife. 18%, cobaia 2. Fé, fé, fé. Foi. Uhul! Uhul! O cobaia 2 ganhou a faquinha, irmão. É isso, é isso. Vamos ver com quantos por cento. Caralho, podia ter sido com 6%, velho. 6% ele ganhava. 6% ele ganhava, velho. 6%... Mas tá bom, tá bom, tá bom. Safe, safe. Já vamos pegar a faquinha pro cobaia 2, velho. Chegou. Tá aqui. 340 reais, irmão. 10 dólares virou 340 reais. Segunda cobaia. Profitou. Profitou. Vamos pra terceira cobaia. Já volto. É o arroba xdavizinho. Aí, ele tá aí. Ele tá aí na live. Vamos depositar na conta sua. Você é uma cobaia. Cobaia, 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 cobaia. Vamos lá. Cuponzinho REI. REI. 40% de bônus. 10 doleta. Fé no cobaia 3, guys. Fé no cobaia 3. Empurra. Ah, cobaia 3, mamou, velho. Nossa, é. Foi longe, foi longe. É, vamos pro cobaia 4 agora. ESM 1007. É o Estevão. Será que o Estevão tá aí na live, velho? Estevão, você tá aí na live, irmão? Ele mandou mensagem a 1 da manhã. Eu não sei se ele tá mais. É o ESM. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Vamos lá. Cupom REI. 10 dólares. 10 dólares. Cuponzinho REI. 40% de bônus. E a galera que tá ganhando esse sorteio, velho? Automaticamente já tá ganhando a entrada no sorteio, né, velho? Do mensal do mês de dezembro. Serão essas 15 facas. O quarto cobaia. Será que ele vai ganhar? Fé. Para, para, para. Vamos ver aonde que parou o número dele. É o quarto cobaia, velho. Até agora, de quatro cobaias, só um levou, velho. Nossa, parou lá no meio, velho. Biel. Biel, você tá aí, Biel? Ó, o Biel já tem mais de mil mensagens no chat. Biel, tá aí, tá aí. Bora. Bora. Fé. Faca. Bora. Bora. 20%. Fé. Para, 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 para. Ah, não. Será que a conclusão desse experimento é nunca da win? Que até agora só um ganhou, velho. Talvez essa seja a conclusão. Pelo menos eu tô gastando dinheiro meu. Pera aí, eu vou fazer um aqui na minha conta. Um 10%. Chama, rapito. Chama. Chama. Chama no Rei do Profit. Tem que respeitar, né, velho. Rei do Profit existe só um, existe só um. Caralho. Vem fodendo que eu perdi essa oportunidade, velho. Essa é aquela oportunidade que você faz, vira, tipo, 50 cents, vira uma faca de mil dólar. Vamos lá. Sexta cobaia. Lucas Melegaro. É o blind set. Aqui. Ele tá aí, ele tá aí. 18%. Fé. Mas não vou tentar essa faca, não vou tentar essa. Tô sentindo que essa daqui vai dar. Essa. Essa. Essa daqui. Foi. Chama. 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 É isso. Dois. Duas cobaias já ganharam, velho. Duas cobaias já ganharam. É isso. É isso, rapito. Chama que chama que chama. Mano, cada faca que a gente solicitou é 50 dólares. A gente tá depositando 10 dólares na conta de 10 inscritos. Ou seja, tudo que eu depositei até agora já compensou, porque dois ganharam. Dois ganharam. Então, tipo, 50, mais 50, 100. Já recuperou tudo. Chama. Você é louco, você é louco, você é louco. Parabéns, blinds. Ô, blinds, faz o seguinte. Na hora que chegar, você aceita. Fechou aí na sua conta. Vai chegar aqui uma notificação, você aceita. Já vou sorreter a próxima cobaia aqui, velho. Que é a sétima. Davi Rock. Davi Rock. Você tá aí, Davi Rock? É o Loqueta? É o Loqueta, velho. Nem fudendo. God, 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 Loqueta. Chama. Caralho, Loqueta. É isso, é isso. Manda Steam, senha e Steam Guard. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Tem que sentir o feeling da faca. Vai ser essa daqui, ó, que vai dar bom. Essa daqui. Essa daqui, Loqueta. Essa daqui, ó. Essa. Essa daqui que vai dar bom, irmão. Foi. Nossa, eu achei que ia. Eu achei que ia, irmão. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa. Velho, por 5%. Por 5% ela não veio, velho. Por 5%. Tá, já vamos pro próximo. Já vamos pro próximo. Não vamos chorar o leite derramado, irmão. Alisson Silva. Alisson, você tá aí, Alisson? Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. 18%. Ah, esse foi longe. O Provebly Fair dele deve estar lá embaixo. É, foi longe pra caralho. Ah, não, velho. Tá, ainda tem... Mano, eu quero pelo menos 3 vencedores de faca, velho. Pelo menos 3, velho. Pelo menos 3. Vamos pro nono. Vamos pro nono, irmão. Henrique. Será que o Henrique tá aí na live? Tá aí. Eu tô aqui. Eu tô aqui, o Henrique falou. Vamos tirar a zica. Vamos tirar a zica aqui na minha conta. Pô, uma carambite, irmão. Com 10%. Não, com 20%. Igual a galera tá fazendo, né, velho? Igual a galera tá fazendo. Vai. Fé. Para, 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 para. Mais uma na carambite. Ah, eu tô tirando a zica. Eu tô tirando a zica aqui na minha. Puta, mano. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É nossa. Essa é nossa, essa é nossa. Essa é nossa. A gente gastou, a gente fez 5, né? A gente gastou 2.500 pra pegar de 2.000. Não foi muito bom. Não foi muito bom, né? Pô, a gente fez 4. Eu não sei se a gente fez 4, se a gente fez 5. 6 agora, no caso. Tentar até acabar o solo. Para, para. Uh, essa luva é louca. Essa luva é gole. Pé. Chama, papito. Chama, 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 irmão. 5.000 virou 8.000. A gente começou com 5.000. Virou 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. Aí, entrou. Aprimoramento. Knife. Pimba. Não pode perder o ritmo, velho. Não pode perder o ritmo. Vamos nessa. Pimba. Pomba. 17%. 17%. Ai, meu Deus. Fé. Que merda, velho. Na onde que parou, velho? 22% a gente ganhava. 22. 22% dava bom, velho. 22% dava bom. A gente tinha 17%. Vamos lá. Agora lá no Twitter. Como é que eu vou comparar? Como é que... Ah, tá fácil aqui, velho. São quantos comentários? 52. 1 a 52. Gerar. O comentário 31 ganhou. 31. Porra, mereceu. Mereceu, irmão. Olha isso aqui. Mereceu. Porra. Alisson, vou mandar um DM pra você aí no Twitter. Você me manda seu login a senha extinguarde. Bora. Vamos na mais fácil mesmo. Na mais fácil, na mais fácil. 19%. Vamos lá. A última. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Tá me tirando, né, velho? Nossa, foi longe. Só foi a animação pra trollar nós mesmo. Foi só a animação pra trollar nós mesmo. É, velho. O que que deu? Foram dois vencedores. A gente tava fazendo vários aprimoramentos com 20%. Então, na teoria, era pra dois vencerem mesmo. Só que a gente queria mais, né? A gente queria mais. A gente queria mais. Acabou que deu bom. Dois ganharam. A gente depositou um total de 100 dólares. E pegamos duas facas de 600 reais. Somando o valor das duas, devia dar uns 660, 670 reais. Foi bom, velho. Foi bom até. Mas o profite absurdo que eu tive na minha conta, né, velho? O profite da minha conta compensou tudo o que perdi depositando na galera que acabou não ganhando. Mas é isso, mano. Esse experimento foi bom. Foi bom. A gente viu que realmente 20% é 20%, tá ligado? Porque, tipo, de 10, 2 ganharam. Então, na teoria, assim, a proporção tá certa. Tá certa. Mas, como a gente já sabe, 20% em cada uma. Podia ter dado, tipo, tudo merda. Ou podia ter dado tudo bom. Ou podia ter dado, tipo, 5 bons, 5 ruins. Mas, no caso, deu 2 bons e 8 ruins, né? Infelizmente, a gente não conseguiu presentear tantos. Mas, pô, em uma live, eu presentear 2 inscritos com uma faca cada um... Da hora demais, né? Então é isso, meus lindos. Utilizem o cupom REIN no CSGO.net. Fui. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto